Conexions está aqui na cidade de Miami, essa cidade aqui procurada por vários turistas, vários parques do mundo. Vamos fazer um tour aí, vamos buscar vários pontos da cidade, porque aqui tem um lugar muito lindo, tem praia, então convido você para ficar no vídeo, não sair, fica até o final aí, porque não vamos estar trazendo tudo aí que há de melhor nessa cidade. Então fica aí e vamos que vamos! A cidade de Miami é uma cidade incrível, é verão quase o tempo todo, na maior parte tropical. Um fato curioso, muitas das vezes o espanhol e até mesmo o português chega a ser a língua mais falada do que o inglês. Os moradores de Miami são chamados de maianeses. Se você pretende vir até a Miami, gostaria de deixar uma dica bem quentinha, evite viajar em épocas de temporada. Essas épocas seriam épocas de férias escolares. A cidade de Miami é uma cidade de Miami. Para você que está pretendendo vir a Miami, evite hospedar nos hotéis à beira-mar, busque hotéis mais afastados. Com isso você poderá economizar uma boa grana. Pessoal, Miami não tem como dizer, é muito movimento, muita gente, muita gente de várias partes, Estados Unidos e outros países. Vem para cá para conhecer essa cidade, porque era uma cidade de beira-mar, então vários pontos aí que podem ser visitados. Então vou trazer tudo para você. Olha só que bacana, que imagem mais linda aqui atrás. Miami realmente é uma cidade de Miami, Miami realmente é uma cidade surpresa. Eu estou muito surpreso, já vim aqui bastante tempo atrás, mas no momento está mais agitado ainda. Muita gente, hoje tem gente demais aqui na beira, estamos no braço aqui do mar. E nós vamos trazer coisas bacanas aí. Não terminou, fica aí no vídeo, continua porque ainda tem muita coisa para trazer, tá bom? Tchau. 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 coisa fantástica. Eu convido você que tem plano de vir visitar a Praia de Miami, vem porque realmente é muito bonita essa região aqui. Você está pretendendo aí fazer uma visita à cidade de Miami, o custo diário de alimentação para você ficaria em média 40 dólares, isso seria 165 reais, mas você pode fazer isso a baixar de preço. Se você for no supermercado, comprar alguma coisa que você possa usar aí no apartamento, fazer o seu lanchinho pessoal, isso cairia aí para bem menos. Então fica essa dica aí para você que nos acompanha e se você estiver gostando do canal, você deixa aí o seu like, se inscreve, deixa seu joinha aí, porque a nossa intenção é fazer o melhor aqui no canal. A Praia de Miami realmente é muito visitada por muitos turistas, olha, você pode observar aí, o pessoal está praticando esporte, então tem várias atividades aí, tem um marco logo aqui atrás, com aquelas praias muito lindas, realmente é fantástica a cidade de Miami. Depois de um tour bem cansativo, pinta aquela fome, né? Onde nós viemos, na Pizzaria Brasil, né? Aqui na cidade de Miami, a Pizzaria Brasil fica aqui na Sample Road. Então você que está visitando aí Miami, você que está vindo do Brasil, enfim, dá uma chegada aqui na Pizzaria Brasil, porque a pizza deles são muito boas, porque eu acabei de sair dali, realmente tem uma qualidade, ó, beleza. Tchau, 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 tchau.